9 sinais de rins fracos. Nesse vídeo, eu vou te falar os principais sinais e sintomas de insuficiência renal. Quando os rins não trabalham direito, quando eles não funcionam como deveriam. Quais são as funções dos rins? Quais as principais causas de insuficiência renal? Como você pode evitar? Além dos sinais e sintomas, também vou te falar os exames. Quais são os melhores exames para diagnóstico e acompanhamento de doença renal, a doença nos rins? Então, vamos para o vídeo de hoje. Primeiro, eu queria destacar aqui que a insuficiência renal, os rins fracos, estão aumentando muito. Cada vez mais pessoas estão com esse problema. E também as pessoas que estão em hemodiálise, também estão aumentando. Então, é fundamental que você preste muita atenção. Atualmente, pelos últimos dados, cerca de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm insuficiência renal. E no Brasil, mais de 10 milhões. Olha só como é frequente. Vamos, então, para as principais causas. As duas principais, disparado, as mais frequentes, são pressão alta e diabetes. Por quê? Quando a pressão está alta, pode machucar os rins. E quando o açúcar no sangue está aumentado, isso também pode acontecer. A chamada nefropatia diabética. Os rins não conseguem funcionar direito. Também existem outras causas menos frequentes, como infecções urinárias de repetição, doenças autoimunes, como lúpus. Também podem causar o que nós chamamos de nefrite. Podem inflamar os rins. Também pode levar à insuficiência renal. Outra causa conhecida é a doença renal policística. Também pode levar à insuficiência renal. Cálculo renal, pedras nos rins de repetição também podem causar insuficiência renal. O uso de medicamentos também pode prejudicar os rins, como ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, os anti-inflamatórios não esteroidais. E aqui eu estou falando principalmente do uso crônico, tempo prolongado, sem acompanhamento médico. Não é porque você tomou uma vez ibuprofeno, quando estava gripado, por exemplo, que os seus rins estarão fracos. Não é isso. E qual é a função dos rins? Os rins têm várias funções. Quais são as principais? Controlar o nível de água do nosso corpo e também de alguns eletrólitos, como sódio, potássio, fósforo, cálcio. Os rins conseguem fazer essas alterações. Se você tiver os rins fracos, por exemplo, você vai perder a capacidade de controlar o potássio. O potássio pode ficar muito alto no sangue e você pode ter arritmias cardíacas, por exemplo. Então, controlar a água e eletrólitos, filtrar toxinas. O rins também tem uma função interessante, que é a produção de eritropoietina, para estimular a produção de células vermelhas. Os rins também têm um papel fundamental na ativação da vitamina D. Então, além de controlar o cálcio, eles também têm essa função na vitamina D, fundamental para o metabolismo do cálcio. Então, os rins têm várias funções. E quais são os sinais e sintomas de rins fracos, quando eles não funcionam direito? Agora que você já sabe as funções, também vou falar os exames e quando você vai ter esses sintomas. Não se esqueça de assistir até o final para você saber disso. Vamos começar em ordem decrescente. O sinal número 9 é o inchaço. Nós vimos que os rins controlam a questão da água, dos líquidos do nosso corpo. Se os rins estão fracos, um dos sinais pode ser o inchaço. Eu vou destacar aqui o inchaço nos membros inferiores, nas pernas. Não somente no final do dia, mas você pode ter as pernas inchadas por causa dos rins fracos. Esse inchaço também pode acontecer em outros locais, como na face, nos membros superiores, nos braços, nos pulmões. É chamada água nos pulmões ou edema pulmonar. Isso também pode acontecer. Mas eu vou destacar aqui para as pernas. É pela força da gravidade, geralmente é o primeiro local que você vai notar esse inchaço. Número 8, alteração na micção. Alteração no xixi. Algumas pessoas começam a acordar para urinar, fazem muito xixi durante o dia. E algumas outras pessoas param de fazer xixi. Você já deve ter escutado isso. Ah, estava com frango nos rins e parou de ir no banheiro, não fazia mais xixi, começou a ficar inchado. Mas aqui eu vou chamar a atenção para os dois lados. Algumas pessoas têm aumento da frequência urinária, aumento da micção. E outras pessoas têm uma redução. Então, eu vou colocar aqui alteração no padrão e na frequência urinária. Número 7, cansaço, aquela fadiga, você já acorda cansado. Por quê? Pode ter acúmulo de toxinas. Isso pode alterar a sua disposição. E também, porque a doença nos rins, vocês viram lá nas funções, além de filtrar as toxinas, é o estímulo para a produção de células vermelhas, a eritopoietina. Se você não tem esse estímulo, doença nos rins podem levar à anemia e também vai dar esse cansaço, falta de disposição, fraqueza. Sinal número 6, alteração no sabor dos alimentos. Algumas pessoas relatam gosto metálico. Parece que estão comendo ferro. Isso pode acontecer não só pelo acúmulo de toxinas no nosso corpo, mas também pelo aumento da ureia. Sinal número 5, náuseas, vômitos, alteração no apetite. Algumas pessoas podem emagrecer. Por que náuseas, vômitos? Às vezes, até mesmo dificuldade de pensamento pelo acúmulo de toxinas. Vocês viram que uma das principais funções dos rins é justamente fazer essa filtração, eliminar substâncias tóxicas para o nosso corpo. Sinal número 4, pressão alta. Um dos sinais de rins fracos é o aumento da pressão, porque vocês viram que uma das funções dos rins é controlar os líquidos, o volume dos líquidos do nosso corpo. Se isso está desregulado, pode causar a pressão alta, mas vocês também entenderam no início desse vídeo que uma das causas de doença nos rins é a pressão alta, mas agora vocês também sabem que pode ser uma consequência, pode ser um sinal. Qual é a lição que você tira dessa informação? Que sempre que você tiver o diagnóstico de pressão alta, você também tem que saber como os rins estão funcionando, porque pode ser uma consequência. E o contrário também, se você tiver o diagnóstico de doença nos rins, tem que ver como está a pressão. Eu sempre oriento o controle da pressão, pelo menos uma aferição por semana, fora de ambiente hospitalar, fora de clínica, fora da consulta médica, porque algumas pessoas têm o que nós chamamos de hipertensão de jaleco branco. Muitas pessoas até dão risada, acham que eu estou brincando, mas isso realmente existe. Tem pessoas que têm a pressão normal e quando vão consultar com o médico, a pressão está alta. E não estou falando aqui daquelas pessoas que ficam nervosas, às vezes a pessoa está anormal, está conversando, está dando risada, mas a pressão está alta. Então é fundamental que você faça o controle fora do hospital. Também sempre lembre de anotar o resultado, os batimentos cardíacos, que é uma informação que também está ali no monitor. A data e o horário para o médico conseguir fazer a média dos resultados. Se você faz isso, com que frequência? Qual foi a última vez que você aferiu a sua pressão? Coloca nos comentários aqui, é muito importante que você faça isso. Se você levar essa informação desse vídeo e aplicar na sua vida, eu já vou ficar feliz. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu vou te pedir para deixar o seu curtir, deixe o seu like, dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando essa informação. A nossa meta será de mil likes, uma meta para ser facilmente batida. Então eu conto com a sua ajuda. E o sinal número 2 é a falta de ar, que pode acontecer por dois motivos. O primeiro, pela anemia, as células vermelhas não conseguem oxigenar os nossos tecidos, nossos órgãos de maneira adequada, por causa da anemia. Mas também pode acontecer, esse aqui é um sinal um pouco mais avançado, por causa do acúmulo de líquidos, que pode ter uma série de consequências no nosso corpo, uma dessas consequências é a falta de ar. E o sinal número 1 é a pele seca e coceira pelo acúmulo de toxinas, também pode ser um sinal de rins fracos. E o que é um exame normal? Quais os exames que você deve fazer de rotina? E também quais as medidas para evitar a doença nos rins? Vamos começar pelos exames, e eu quero destacar dois. O primeiro exame fundamental para o diagnóstico precoce e avaliação da saúde dos rins é a creatinina. Pela creatinina, nós conseguimos estimar quantos por cento os rins estão funcionando, que é um exame excelente, utilizado há vários anos e é fundamental para o diagnóstico precoce de doença nos rins. Mas o que é um valor normal de creatinina? Geralmente o valor de referência é até 1.2 miligramas por decilitro. Em alguns casos, por exemplo, homem praticante de atividades físicas, com aumento de massa muscular, faz academia, por exemplo, esse valor pode ser alterado até 1.4, então tem algumas peculiaridades. Mas em geral, até 1.2 seria um valor normal de creatinina. Em alguns casos, pode ser um pouco menor, 1.1. Então, não existe um valor fixo para todo mundo, depende muito também da referência e o método que esse exame foi feito. Mas eu quero destacar esses valores aqui. O outro exame, que também é muito importante para a avaliação da saúde dos rins, é o exame de parcial de urina, ou urina simples, ou EQU, em algumas partes do mundo, esse exame é chamado dessa maneira de urina simples, ou urina 1, por exemplo. Mas é aquele exame que você faz um pouquinho de urina, num frasquinho e deixa no laboratório. Esse exame, você consegue ter o diagnóstico de algumas alterações, antes de você perceber, por exemplo, sangue na urina. Por esse exame, nós conseguimos ver se tem resquícios de sangue, antes de aparecer, antes de ficar a urina escura, por exemplo. Por isso que eu não coloquei nos sinais e sintomas. Porque quando chega nesse nível, a doença pode estar mais avançada. E através do exame de urina, nós conseguimos detectar de maneira precoce que os seus rins estão perdendo sangue. Uma outra informação muito interessante é a presença de proteínas na urina. Porque pode indicar que seus rins estão machucados. Qual é um dos sinais de proteína na urina? A urina pode ficar com muita espuma, né? Urina espumosa. Mas nesse exame, nós conseguimos detectar a presença de uma quantidade menor de proteína, antes de você ter esse sintoma. E daí, também, pode ser uma doença mais avançada. E através desse exame de urina simples, fácil e barato de ser feito, nós conseguimos ter todas essas informações. Além de várias outras informações que ele também nos fornece. Mas essas duas são fundamentais. Presença de sangue e também de proteína na urina. E agora, o que você vai fazer para evitar de ter uma doença nos rins? Tem algumas medidas aqui que eu vou colocar nesse vídeo. Primeiro, não abuse do sal. Tem que ter um controle de quanto você está comendo de sal e de sódio. Pela Organização Mundial de Saúde, um nível bom de consumo de sal, o sal é bom para o nosso corpo, em níveis adequados, seria de até 5 gramas de sal ou então 2 gramas de sódio. E você consegue controlar e ter as informações analisando os rótulos e vendo a composição dos alimentos, por exemplo. Então, você tem que fazer isso. É benéfico para a saúde dos seus rins, porque o excesso de sal, o excesso de sódio, pode levar a várias doenças, como é o caso da pressão alta. Claro, não é só isso, mas é uma das medidas que você deve fazer para a saúde dos seus rins. Uma outra medida também muito interessante é evitar o uso de açúcar adicionado, de carboidratos simples, por exemplo. Por quê? Nós já sabemos que quando você consome açúcar, você coloca açúcar no café, por exemplo, quando a insulina aumenta no nosso corpo, os rins também tem um estímulo para reter mais água. A insulina também tem função nos rins. Você sabia dessa informação? Isso até pouco tempo não era falado, mas os novos estudos já mostram esse efeito da insulina. Então, evite açúcar simples. Além de você ter o melhor controle do seu açúcar no sangue, você não vai ter essa função de aumentar a retenção de água. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso não só para os rins, mas para a sua saúde, mas como os rins nos ajudam nesse processo de filtração, é muito interessante você evitar os alimentos ultraprocessados. Ah, mas o que são alimentos ultraprocessados? Por exemplo, pizza congelada, que você compra na caixinha, hambúrguer de caixinha, aqueles alimentos, bolachinhas, bolacha recheada, você compra alimentos embalados. Então, tente descascar mais e desembrulhar menos. Tirar menos alimentos das embalagens é uma dica muito interessante. Você deve fazer isso. Isso para a saúde dos seus rins e para a sua saúde também. Evitar o consumo de embutidos, como copa, salame, presunto de parma. Dica número 4, exercício físico. É fundamental que você faça pelo menos 150 minutos por semana, dividido em 3 ou mais vezes. 30 minutos, 5 vezes na semana, por exemplo, para a saúde cardiovascular e também saúde dos rins. Pelo menos, se você conseguir fazer mais, melhor. Uma meta interessante seria de 250 minutos por semana. Também dividido em 3 ou mais dias. Uma meta mais ousada, mais difícil de ser batida, mas é muito interessante para a saúde. A dica número 5 é o controle do peso. Nós sabemos que a obesidade está relacionada com o aumento da pressão, com o aumento da frequência de diabetes. Duas das principais causas de doenças nos rins. Então, é muito importante que você cuide do seu peso. E a dica número 6 é a hidratação. Também muito importante para a saúde dos rins. O que seria uma hidratação adequada? Em média, 30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem 100 quilos, vai ter que tomar, em média, 3 litros. Isso dividido durante o dia. Tá bom? Então, hidratação também é importante para a saúde dos rins. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca nos comentários de qual parte do mundo que você pertence. De qual cidade você está assistindo esse vídeo. Coloca a cidade que você nasceu, de onde você é, e qual local você está assistindo. Eu sempre gosto de ler. Eu falo de Porto Alegre, e eu nasci em Porto Alegre também. Vocês não tinham essa informação. Agora, vocês sabem de onde eu sou natural. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora. É um vídeo que eu falei sobre o fígado. Você sabe quais são os piores hábitos para o fígado? Como você pode destruir o seu fígado sem saber? Nesse vídeo aqui, eu explico sobre isso. E eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até a próxima!